Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos hoje, né, dar continuação aqui nessa sala, ó, que já está parecendo outra sala, né meninas? Só tirar aquele papel, gente, já ficou bom demais. Então, olha só, eu tirei o... eu tirei aquela cola que estava aqui, ó, daquele... daquelas canaletas, eu tirei a cola, olha como ficou bom. Aí agora, cortei os bozerrita, tudo ali em cima, ó, tá vendo? E aí, gente, agora nós vamos fazer, ver o que faço aqui hoje, né, que dá pra fazer. Aí eu quero fazer o bozerri, quero colocar o quadro, colocar as luminárias, né, vamos ver se dá pra fazer. Quero colocar o bufê aqui hoje, tá? Ver o que é que dá pra fazer, gente, porque eu... aí a única coisa que eu sei que vai ficar, que não dá pra fazer, é o... a estante, né? Porque tem que ser meu marido, aí eu vou ver se na folga dele ele faz pra mim, tá bom? Tá aí? Então, as paredes estão todas assim, ó, sem nada, né? E agora vamos ver, eu pintei o quadro, vou mostrar pra vocês, gente. O quadro, ele é com a moldura preta, né? Aí eu fiz um madeira envelhecida nele. Eu peguei aquele... eu fiz com gel envelhecedor, tá? Aí eu fiz a pintura, ficou ótimo, porque eu não queria ele preto, né? Porque eu queria a sala mais suave, né? E o preto... aí eu... o que é que também já tem, né? Esses quatro pretos... ia ficar bonito lá. Mas eu queria um madeira escura. Aí eu fui, pintei, gente, com esse gel envelhecedor, mudei a imagem, né? Que tava a imagem de umas flores, aí eu coloquei outra imagem, vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar vocês aqui. Ó, como que ficou lindo! Olha! Olha! Tá vendo? Ficou esse madeira aí. Aí tá claro, mas não tá tão claro assim não, gente. É porque aí a câmera tá mostrando bem claro, ó. Aí eu fui, pintei ele assim, ó, meninas. Eu acho que vai ficar bem bonito lá, viu, gente? Sabe, ficou mais... Olha a imagem, como que é bonita. Tá? Aí eu vou colocar lá. Ficou bem mais escuro, gente, do que tá aparecendo aí pra vocês. Porque a luz aqui, né? A luz ali da janela, aí fica bem clara as coisas, tá? Mas ele ficou... Esse escuro aqui, ó, que ele ficou, ó. Tá vendo? Opa! Ó! Tá vendo? Ficou bonito. Gostei demais. Então, bora lá? Então, já te convido pra ficar comigo aí até o final desse vídeo, tá bom? Que deixe o gostei, deixa aí os comentários, o que vocês estão achando, o que vocês acharam. Se vocês estão gostando, adoro responder vocês, tá? Adoro ouvir o que vocês têm pra me dizer, meninas. E é isso, gente. Então, ripa, tá? Ripa o vídeo, né? Tá bom? E é isso, gente. Bora lá? E é isso, gente. 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 Olha só, gente. Ficou assim, ó. Tá vendo? Poderia ser mais largo? Poderia ser mais largo até aqui. Esses dois do canto, né? Só que aí, a luminária, eu teria que arrancar ela, colocar mais pra cá. E eu não sei fazer isso. E eu não sei fazer isso. E eu resolvi deixar assim. Então, vai ficar assim, desse jeito. E lá em cima, né? E lá em cima, a hora que colocar o rebaixamento lá, ó, tá vendo? Não vai ficar, não vai ficar bom. Então, ficou da altura que tá aqui. Então, ficou da altura que vai ser a altura que vai ficar lá, ó, porque vai por rebaixamento, né? Aí, agora, é isso que eu quero mostrar. Tá vendo? Tá vendo? Que aqui podia ter feito maior esse daqui, né? Mais largo. Eu não sei, gente. Tá vendo? Poderia chegar ele mais pra cá. Mas eu acho que assim tá bom, né? Eu não sei se eu... Porque eu podia fazer isso e depois pedir meu marido pra mudar as luminárias, né? Olha. Se eu tirar, eu tenho que tirar agora. Eu vou ver como é que vai ficar. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, de longe. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acender essa luz aqui melhor pra vocês poderem ver. Ó, tá vendo? Ficou assim. Eu acho que tá bonita assim, gente. Porque se ficar mais largo... Sabe? Ai, que dúvida cruel que eu tô aqui. Ai, aqui tá bonito. Ó. Tá bonito assim. O que eu faço? É porque eu fiz eles dessa largura, porque os que vão vir aqui do lado, eu acho que tá bom, gente. Você sabe por quê? Porque, olha só. Eles é a largura de 50 centímetros. Então, a hora que eu colocar o outro do lado de cá, se for o outro muito largão, o outro do lado de cá vai ficar feio. Porque o outro vai vir aqui e o outro vai encontrar com ele aqui. Então, eu acho que aqui tá bom. E aí, eu vou colocar três aqui, ó. Então, eu acho que aqui tá bom também. É, eu acho que é isso. Vou deixar assim, gente. Tá? É porque a câmera também faz parecer que tá tão longe da... Tá tão distante assim, mas não tá, não. Deve ter uns 20 centímetros longe da parede, do canto da parede aqui, ó. Deve ser uns 15 centímetros de cada lado. E eu fiz, gente, no olho. Olhômetro. Não medi, não. Ó. Aí, ficou assim. Se não, eu vou ter que pedir meu marido pra colocar essas luminárias no centro aqui, ó. Eu acho que vai ter que colocar essas luminárias no centro, né, gente? Olha. Né? Ainda mais por causa da hora que eu colocar o quadro. É. Vai ter que colocar as luminárias no centro. Aí, ficou bom. Porque se eu... Eu podia ter chegado ele mais pra cá, né? Mas aí, eu tinha que puxar as luminárias. Eu teria que puxar ele mais pra cá. Eu vou ver aqui. Olha só, gente. Eu diminuí aqui a iluminação. Pra ver se dá pra vocês verem. Tá vendo? Mudei, gente. Ai, graças a Deus. Tive que tirar a luminária. Ó. Tá vendo? Tem até cola mancha da cola aí. Onde que eu tinha colocado? Aí, eu afastei mais desse aqui. Aí, agora ficou bom. Ó. A distância aqui da parede. Ficou pouquinho, ó. Tá vendo, ó. Um palmo meu. Quase um palmo, ó. Mais do que um palmo. Ó. Tirei a luminária. Porque se não, ia pegar. Não ia passar. Aí, eu tirei. Que eu vou pedir pro meu marido pra centralizar ela aqui. Vai ficar mais bonita, né? Aí, eu peço ele pra fazer isso amanhã. Aí, agora. Ó. A mancha da cola aí, ó. Tá vendo? Ainda bem que vai pintar, né, gente? E... Ficou ótimo assim agora. Aí, agora. Eu vou fazer aquela parede lá, ó. Aí, essa luminária aqui, eu não tirei, não. Deu certo. Não sei o que que eu aprontei aí. Que essa aí deu pra ficar aí, não, meninas. Mas eu vou tirar ela e centralizar também. Aí, gente. Ó. A mancha da cola aí. Tá vendo? Dentro aqui, ó. Que eu tirei. Tá vendo? Que eu mudei, ó. Era aqui. E eu coloquei mais pra lá. Aí, ficou assim. Aí, agora. Olha como que tá linda. Ah, agora ficou bem melhor. Aí, agora eu vou fazer os outros daqui. Aqui é três estreito. Não vai ser um largão, não. Só esse largão pra poder colocar o espelho. Tá? Então, bora lá. Vou colocar três mais espaçadas aqui. Aí, eu acho que vai ficar maravilhoso. Então, foi melhor do que eu colocar, né, gente? É, papel, essas coisas. Porque ficou bem, assim, clássico, bonito, chique. Ficou lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Aliás, tá ficando, né? Ó, de longe, tá vendo? Com essa outra câmera aqui, não dá nem pra ver direito. Olha. Aí, agora dá pra ver melhor, né? Ó. Que aí, ficou ótimo agora na parede. Tá vendo? Então, bora lá. Que eu vou fazer nessa daqui agora. Opa. Olha como ficou lindo. Ai, meu Deus, que chique. Combinando lá com a porta, né? Ai, mas ficou lindo. Olha como ficou lindo. Se inscreva no canal 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 Falta cortina E tapete novo Almofada e tudo mais Acho que eu já vou colocar também a decoração De Natal Olha Que lindo que ficou Olha isso Amei né filha Fala aí com as meninas Filha Quer não? Fala aí não Quer? É? É? Mãe? Quer falar aí? Então é aí gente Então Vamos que vamos Vou ver Colocar esse quadro Tô doida em colocar esse quadro Pra ver como que vai ficar Tô doida em colocar um pouco Tô doida em colocar um pouco Música Ceziri, gente, misericórdia, o móvel caiu, meu Deus, soltou, soltou aqui, ó, ai, e ainda machucou minha mão, ó, nossa, olha, o que que fez com minha mão? Ai, me fala agora, como que eu vou levantar esse móvel? Não sei, não sei, não sei. Olha só, gente, consegui colocar ali, e aí o que que aconteceu? Ele soltou um pé, né, e aí ele foi, caiu. Ainda bem que não tinha nada de quebrar lá dentro, gente, lá dentro tem meus jogos americanos, suplá, guardanapo, porta guardanapo, pano de prato, novinho, tem minhas tábuas todas de madeira, né? Ai, meninas, tive que ligar pra vizinha, minha filha amiga minha, que ela veio e me ajudou. Aí, o que que a gente fez? Tiramos os outros três pés e colocamos ele assim. Aí, a hora que meu marido chegar, eu vou pedir ele pra colocar os pés, né, colocar os pés nele e, porque eu quero fazer um, colocar o pé e fazer o rodapé. Rodapé, que fala? Colocar o rodapé assim, ó, pra ficar tipo um armário planejado. Aí, ó, tá vendo assim? Já tá bonito, né? A hora que fizer a estante, acho que vai ficar bonito. Aí, hoje eu vou arrumar aqui com vocês. Olha só, gente, eu já, tá escura aqui hoje, eu já coloquei as luminárias, eu não, né? Meu marido colocou, ó, as luminárias, e aí ele centralizou direitinho, ó, no meio certinho. Tá vendo como é que ficou? Tá bom? Aí, agora, tá a sombra aqui, né, ó, ali, ó, a sombra do, ó, a sombra do, do lustre. Aí, agora eu vou dar uma arrumada aqui com vocês. Vou colocar o quadro e arrumar bonitinho aqui, mais ou menos, né, gente? Porque só vai dar pra arrumar bem a hora que fizer aqui minha, minha estante. É isso. E, graças a Deus, o móvel não estragou, não. Aí, agora eu vou embora lá, que eu vou arrumar aqui. Ficou bonitinho. Nem vocês falaram que ia ficar muito bom aqui. Ó, ficou mesmo, viu, gente? Olha. E aí, a sala ficou bem espaçosa. Aí, então, bora lá, que eu vou limpar isso aqui. E aí, então, bora lá, que eu vou fazer aqui. Algumas coisinhas, eu vou falar com vocês. Não é definitivo essa decoração aqui, tá? Mas eu já gostei. Ó, ficou bem bonitinho. Tá vendo? Coloquei aqui o abaixozinho, essa lumináriazinha aqui e aqui as minhas caixas, né, de livro. Ó, aí agora eu vou colocar, lavei as capas de almofada. Aí, eu vou colocar essas capas também aqui hoje, ó, de Natal, que eu tenho, né? Ó, essa aqui. E tenho essa aqui, ó. Aí, eu vou colocar, que elas são dos dois lados, ó. Tá? E eu vou colocar as outras brancas que estavam. Lavei tudo, passei, olha. E aqui é meu tapete novo. Eu vou mostrar pra vocês como que é lindo, ó. Olha só, gente. E é grandão. Ó. Ó. Peludo. Olha. Olha que lindo. Ó. Aí, eu vou colocar aqui. Pera, Maia. Senza, Maia. Ah, meu demais, já amou o tapete. Pera, filha. É grande. É grande. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Gente. 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 Terminei por aqui. Ficou muito lindo. Gente. Olha, meninas. Cada dia que passa, estou melhorando. Gente. Se vocês viram, como é que ficou? Ai, gente. Aqui. Tá maravilhoso, gente. 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 Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar a vocês com essa câmera aqui, né? Que dá pra ver mais assim, né? No real. E depois eu viro, mostro com aquela outra que abre o ambiente, tá bom? E olha só, gente. Olha só, gente. Aí, vai ficar faltando a estante, o lustre. Eu não vou tirar mais daqui, porque eu gostei muito dele aqui. Então, eu vou deixar, eu vou comprar outro pra sala de jantar. Aí, agora, colocamos as luminárias, coloquei o quadro, ficou lindo. Deixa eu ver se não tá torto. Tá, não. Tá, não, gente. Parece que não, né? E aí, falta a estante e eu quero montar a minha árvore, né? Porque eu coloquei as almofadinhas e eu vou só colocar só a árvore, gente. Vai ser essas almofadinhas e a árvore, tá? Não vou encher de decoração de Natal, tá? E a árvore minha também, eu tô pensando aqui. Porque o ano passado eu fiz ela verde e branco, né? Toda verde e branco. Acho que depois... Eu não lembro, não, se eu coloquei bolas de outras cores. Eu sei que eu vou fazer, ver que ela é verde com branco, né? Que é um negocinho branco. Eu vou fazer ela verde. Ela é verde. E eu vou colocar só uns detalhes brancos nela. Aí, eu vou colocar... Acho que eu vou colocar uns laços. Eu até dei uns laços que eu fiz o ano passado. Mas eu vou ver. Porque eu tô querendo comprar uma fita pra não fazer uns laços. Não sei se eu vou achar essa fita branca, né? Vamos ver. Eu vou ver lá no centro se tem. E aí, é isso que eu vou fazer de Natal. Aí, eu até comprei aqui uma... Um festão. Vou mostrar pra vocês. Comprei um festão branco. Que eu quero fazer uma guirlanda. Ó. Ele é bem bonito. Ele tem um brilho lindo, gente, ó. Ele tem uns brilhinhos nele. Tá dando cesê os brilhinhos? Ó. Ele tem uns brilhinhos, ó. Ai, mas achei bonito, viu? Aí, eu vou fazer uma guirlanda com ele. Aí, é isso. A sala ficou bem espaçosa agora, gente. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá? Vamos lá que eu vou virar e mostrar pra vocês. E é isso que eu vou fazer, gente. Pra aquela sala, eu vou fazer só uma guirlanda. E aqui, nessa sala, eu vou colocar a árvore com o pisca-pisca. É só isso que eu vou fazer, gente. Essa sala, eu vou colocar... Essa sala ali, né? Eu vou colocar a guirlanda. E nessa, eu vou colocar a árvore. Eu quero colocar ela bem naquele cantinho lá, ó. Bem lá naquele cantinho. Aí, eu vou tirar as luminárias, né? Vou ver o que eu faço, tá? Olha como ficou lindo, 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 gente. Eu não quis encostar o sofá, meninas, na parede, tá? Pra não estragar, gente. Aí, por isso, como é um pouquinho distante por isso. Olha que lindo que ficou. Minhas almofadinhas de Natal. Eu comprei essas almofadas o ano retrasado, ó. Tá aqui até hoje, novinha. E uma princesa, né, princesa? Querendo que... Tá cheirando no tapete novo. Deve ser caçando o cheirinho dela, né, gente? Porque os outros tapetes tudo tem o cheirinho dela, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui ficou... O móvel caiu, como vocês viram, né? Deixa eu fechar essa porta aqui do quarto de Gabriel. Ó. Aí, agora, o móvel ficou aqui, ó. Com a porta de Gabriel. Tá vendo? Ó. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. Olha isso. O móvel tá ali... Com o ajeito que eu fiz, né? O que que eu fiz, gente, com ele? Eu coloquei os pés dele encostados debaixo pra escorar. Pra ele não tombar pra cá. Porque ele não ficou em pé direitinho no chão, não. Ele ficou querendo tombar. Aí... Porque ele tá cheio, gente. Eu não tirei as coisas de dentro do móvel pra poder tirar ele não, meninas. Puxei ele com as coisas tudo dentro, gente. Ó. Aí, ficou assim. Ó, que lindo. Olha. Aí, ali... Ó. Com o móvel ficou bonito, olha. Eu gostei. E... Ali ficou as mesinhas, né? O sofá com a manta. Eu coloquei aquela manta ali de... Peluda, pelego, né? E coloquei a outra aqui, ó, gente. Por quê? Porque a hora que a gente vai deitar, pega essa outra aqui, que é mais simples. E não quente, né? Essa que eu comprei aqui na Shopee. Aí, pega ela e coloca aqui pra gente deitar pra não sujar meu sofá, né, meninas? Aí, aqui eu coloquei essa, ó. Que ela é peluda, ó. Tá? Tá limpinha, viu, gente? É porque aí... Tá parecendo amarela, né? Não é não. É porque... O celular. Aí, ficou assim. O quadro. Olha como ficou lindo dessa cor. Olha. É mais escuro um pouquinho, né, gente? Mas aí, na câmera, fica bem mais claro. Deve ser por causa aqui também, né? Do lustre, ó. Ó. Aí, meu marido colocou as luminárias no centro. Ó, olha como ficou lindo, gente. E essa de cá, ó. Ai, mas ficou bonito. Agora, eu vou virar e mostrar pra vocês com mais detalhes. Com a outra câmera que vai dar pra vocês verem direitinho. Ai, eu gostei. Gente, e falta pintar. Ah, quando pintar... Vai ficar perfeito. Porque agora já tá lindo, perfeito. Imagina quando pintar. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi mudar essa sala pra cá. Deixa eu virar pra cá pra vocês não ficar vindo a bagunça ali, ó. E ali atrás também. Tá cheio de coisa pra mim. Fazer, lavar a louça do almoço. Guardar os trens que eu tava usando. Ai, meu Deus. Cheio de trem pra lavar. Olha só, gente. Bora lá que eu vou virar e eu conversei mais, né? Jesus amado. Então, bora lá que eu vou virar aqui. Gente, primeiro eu vou mostrar com essa câmera. Eu vou mostrar aqui sem iluminação. Que eu diminuí a iluminação aqui da câmera pra vocês poderem ver melhor. Porque tá muito claro, né? Aí não dá pra ver as coisas direitinho. Olha só. Pra cá. Como que ficou o móvel. Ainda eu acho que eu vou fazer um detalhe ainda. Afinal, vocês vão ver tudo, gente. Afinal, é quando terminar minha... Minha estante. Ó. Aí pra cá. Olha como que ficou lindo aqui. As luminárias com... Ó. Com... As luminárias com quadro, gente. Ai, eu amei. Ó. Pra cá. Olha que lindo. Eu amo essas luminárias, gente. Como andei fazer. Já tem o quê? Já tem o quê? Uns... Dois anos, eu acho. Aí aqui ficou o sofá. Aí ali aquela parede ficou maravilhosa. Olha isso. Que lindo. Que lindo. Aí, que essa câmera que ela aproxima, dá pra ver melhor, né? Olha, gente. Que lindo. Olha isso. Olha minhas rosinhas. Que lindo. Aqui eu só deixei as potinhas aqui, ó. Ó. As potinhas com essa suculentinha aqui. Só pra não ficar nada, né, gente? Ó. Aí aqui... Chega não tá focando, né, gente? Tão branquinho que tá ali, ó. Olha. O tapete novo. Que lindo. Olha, gente. Ai, que delícia. Novinho cheiroso. Aí aqui ficou as almofadinhas. Ali é a outra manta, tá vendo? Porque eu gosto... Pra hora que for sentar, estica ela aí. Ó. Aí agora ficou assim. Ó. Aí aqui na mesinha, eu coloquei essas decoração aqui, ó. Ó. Mostrar vocês. Olha. Aqui. Essas florzinhas que eu acho linda, linda, linda. E o vaso que eu fiz, né, gente? O... O vaso que eu fiz, o... A decupagem, ó. Aqui é o meu caçal, que foi minha mãe que me deu. Então, eu guardo com muito amor. Ele é muito pesado, gente. Ele é inox. Acho que ele é inox, prata, não sei. Ele é bem pesado. E aí eu deixei ele aqui. Foi ela que me deu. Tem muito tempo. E coloquei esse potinho aqui. Que eu vou colocar a bala nele. Eu esqueci. Eu gosto de colocar bala pra quando chegar alguém, tem uma balinha aí. Sempre tem, né, gente? Eu vou ver se o pote de bala ali ainda tem bala. Ó. Esse preguinho aqui, eu tô querendo... Tô pintando esse espreguinho, sabe, gente? Apesar que eu tô querendo comprar uma mesa, né? Que eu vi na Shopee. Ó. Aí o rack. Rack, que não é rack, né, gente? O aparador, o buffet. Ó. Ficou assim. Olha. Aí, quando fizer a estante, ele vai ficar lindo, né? Nossa. Aí eu quero que meu marido faça o rodapé nele, gente. Entendeu? O rodapé. Pra ficar bem bonito. Aí, aqui na televisão. Aqui eu coloquei esse abajurzinho meu. Que é bem provençal. Olha que coisa mais linda, gente. Esse abajur. Olha. Eu gosto dessa câmera que ela mostra os mínimos detalhes. E aqui eu deixei esse... Essa lumináriazinha. Tem tempo que eu comprei também na Shopee. Aqui ficou meus livros. Caixa, né? Ó. Tem umas coisas do meu marido aqui. E o controle. Ó. Aí ficou assim. Lindo, 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 lindo. Ó. Com essa outra câmera, como é que fica? Ah. Falta ainda colocar a cortina, tá? Eu levei pra costureira, gente. Não consegui costurar, não. Muito trabalho, porque é muito grande. Aí eu fui, a costureira mandei pra ela. Aí ela vai pregar pra mim, né? Os babá e tal. E aí eu vou... Vou colocar no próximo vídeo. Por quê? Porque eu tô querendo que meu marido faça a estante amanhã, gente. Que amanhã ele tá de folga. Aí Deus ajuda, né? Que não tem nada pra ele resolver na rua. Porque aí ele faz pra mim. Aí ficou assim, ó. Minha casa. Olha. Que sala linda que ficou. Olha isso. Aí a hora eu colocar... Eu deixei meu tripé aqui no cantinho, porque a hora eu coloco a cortina, tampa tudo, né? Tem umas abóboras ali no canto. É porque a geladeira não tá cabendo. Eu vou colocar essas abóboras ali, porque elas tá muito grandes. Aí ficou assim, meninas. O que é que vocês acharam, gente? Da minha sala. Fala comigo aí nos comentários. Aí depois eu quero comprar as luzinhas pra aquela luminária e pra aquela luminária. E aí aquela bajuzinha ali tem a luzinha, gente. Mas eu não acendi, não. Tá? Aí é isso, gente. Ficou muito bom, não ficou? Olha que linda. Nossa, eu amei. Então, é isso, gente. Fala comigo que vocês... Olha que lindo. Mostrar de todos os ângulos, né? Olha como é que ficou lindo. Olha. Ó. Linda, linda, linda que ficou minha sala. Olha isso. Apaixonei. E é isso, gente. Então, vou me despedir de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu comecei esse vídeo ontem. Terminei hoje, né? Que hoje é o quê? Terça-feira. E vou liberar hoje pra vocês ainda, gente. Deus ajuda que dá tempo. E aí ficou assim minha sala. Não quero colocar muita coisa. Vai ser só isso mesmo. E aí eu já comprei umas decoração. Que eu vou colocar na minha estante. Tá? Vocês vão ver aí. Vai ser tudo assim, ó. Bem clean. Tá? Não quero muita coisa. Tá bom? Então, é isso, gente. Aguardem o próximo vídeo. Que em nome de Jesus, fazer a estante e colocar a cortina. Porque aí sim vai ficar finalizado. Perfeito. Tá bom, meninas? Então, é isso. Olha, gente. Ficou muito bom. Muito linda. Olha. Que linda. Então, ó. Beijinho pra todas vocês. Então, é isso, gente. Ó. Beijo pra todos vocês. Espero que tenham gostado. Tá bom? Eu amei. E aguardo que vai ter muita coisa por aí ainda, viu? Transformações por aí afora ainda, gente. Aguardem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.